Eu vou começar já a minha apresentação do livro, né, que eu queria iniciar essa conversa de hoje com isso, falando, bom, em primeiro lugar, da felicidade que é lançar um livro, né, uma sensação muito estranha, mas ao mesmo tempo muito boa. Esse livro, ele é, o senhor já disse bastante, eu acho, né, resultado da minha tese de doutorado, ele corresponde a uma parte inédita da tese que foi revisada para aparecer nessa forma de livro, né, e isso se deu dentro de um edital da editora UFG, que o publicou, esse edital se chama, é para uma coleção, né, que se chama Expressão Acadêmica. Então ele vem um pouco dessa trajetória do doutorado, mas ele está muito relacionado a várias coisas que eu tenho feito depois, né, e o que eu queria hoje é um pouco falar sobre o livro, né, enfim, conversar sobre o livro, abertamente mesmo. Provavelmente vocês viram o teaser que eu fiz para mostrar o livro para o mundo, começar a mostrar, apresentá-lo, né, de alguma forma, e eu queria começar comentando esse teaser, porque eu acho que ele vai ajudar a entender do que se trata, né. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e falar um pouco, né, sobre o que é o meu livro. Bom, esse livro, né, que vocês viram talvez um pouco inicialmente através do teaser, é um livro de, intitulado, né, do inimaginável, e no cerne desse livro, digamos assim, né, tá uma expressão que apareceu com destaque aí no teaser, e que é uma expressão que para mim é muito enigmática, embora ela pareça ser muito evidente, né, tal como ela aparece no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então essa expressão é consciência da humanidade, né, e de certa maneira, né, um elemento básico da resposta, né, para o enigma dessa expressão é a ideia de que essa expressão designa, em primeiro lugar, uma modalidade de consciência que depende do fato de ser espectador do mundo, né, e particularmente de ser espectador de determinadas imagens, naquilo que me interessa, né, esse livro começa com uma questão que é a questão da relação entre cinema e direitos humanos, né, é uma questão muito vasta, evidentemente, né, e o que me interessou ali, ao começar essa pesquisa, né, foi tentar remontar um pouco, né, mais atrás, a diferentes contextos em que essa relação pudesse estar se estabelecendo, né, e ela de fato não se estabelece só a partir do terreno jurídico, né, da Declaração de 1948, por exemplo, também se dá em outros sentidos, né, e acho que parte do livro discute um pouco isso, é, mas me pareceu bastante significativa uma conjunção que ocorre no momento, né, de elaboração da Declaração de 1948. O teaser começa a fazer referência justamente a isso, né, ele aponta para o fato que no preâmbulo do documento, os redatores, né, da Declaração usam essa expressão, consciência da humanidade. O trecho completo, né, que aparece no teaser, no som, sobretudo, é lido pela voz da Eleanor Roosevelt, né, que é uma das redatoras e uma das principais personagens do processo de elaboração do texto dessa Declaração, e esse trecho, então, né, que ela lê aí nessa gravação histórica, no teaser, ele é mais amplo do que o que aparece no teaser, né, e ele corresponde a essa parte que eu destaquei aqui, né, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, e aí tem mais uma série de outras considerações, antes e depois dessa, né, e finalmente, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, então, é um ato preambular mesmo, né, um ato inicial, aí, o ato em que se inscreve, né, a expressão consciência da humanidade, e, bom, eu parto disso, né, pra tentar entender, basicamente, ou desobrar, digamos assim, essa cena textual inicial, né, essa cena textual coloca, né, em contraposição essa consciência da humanidade e os atos bárbaros que a ultrajaram, né, essa contraposição, ela remonta a uma expressão que também aparece no preâmbulo da carta de fundação da Organização das Nações Unidas, anos antes, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e, ali, né, na carta da ONU, é um pouco diferente a expressão, né, a referência não é aos atos bárbaros, e sim aos sofrimentos indizíveis causados pelo flagelo da guerra, né, então, é uma expressão um pouco mais louca, talvez, né, e que designa diretamente a guerra. Quando a Declaração de 1948 passa pra esse significante mais amplo e mais aberto e, talvez, muito flutuante, né, atos bárbaros, que, ao mesmo tempo, significa muita coisa e significa muito pouco, a gente tem um sentido importante do que é, do que são, né, os direitos humanos, do que é esse projeto de direitos humanos. E isso já aparece no texto, né, nessa cena textual, que faz referência, ainda assim, né, mesmo que de maneira indireta, a uma cena histórica, né, uma cena que tá ocorrendo justamente, né, no final da guerra, no momento em que a ONU é fundada, e que vai se projetar sob a forma de imagens que circulam depois da guerra, né, a partir do final da guerra, de uma maneira cada vez mais intensa, e que são imagens do processo de abertura dos campos da Alemanha nazista, né, pelos exércitos aliados, tanto no fronte soviético como no fronte ocidental, digamos, né, o que tá em jogo aí, nesse processo de abertura, entre várias outras coisas, é a construção de um arquivo visual e também audiovisual, existem alguns registros sonoros, principalmente de gravação de voz, né, de depoimentos, muitas vezes direcionados a uma câmera que filma imagens visuais também, e esse arquivo audiovisual vai se construir aí nesse momento, né, de abertura dos campos no final da guerra, e se projetar numa série de outros contextos depois do final da guerra, né, e aí o que me interessou foi, então, nesse livro, né, discutir, entender como é que esse arquivo audiovisual reaparece depois, né, como é que ele se constitui, claro, interessa, né, rever um pouco das circunstâncias que ele emerge, e perceber como é analisar, né, como é que ele se desdobra depois como um arquivo revirado várias vezes, né, digamos assim. E dentro, né, dessa relação entre a cena do texto da declaração e essa cena histórica de arquivamento, né, dos atos bárbaros a que se refere à declaração nos campos nazistas, tal como eles se deram ali, o que vai emergir é uma lógica recorrente, né, para mim ali fica evidente uma lógica recorrente que aparece também em outros contextos, uma lógica que vai reaparecer quando se formulam, por exemplo, as normas dos tribunais internacionais que vão se dedicar a processar crimes contra a humanidade, por exemplo, no contexto da Iugoslávia, né, ou de Ruanda, uma lógica que vai reaparecer também no contexto do Tribunal Penal Internacional, do seu estatuto de Roma, né, então tem vários âmbitos jurídicos em que isso aparece, inclusive com força jurídica muito maior do que o que ocorre no contexto da declaração de 48, e em todos esses contextos o que acaba se configurando é essa cena estrutural, né, em que para declarar os direitos humanos é preciso a cada vez arquivar isso que numa ética moderna, né, numa visão moderna se designaria como o mal, no sentido mais geral possível desse termo, né, aquilo que é recusado normativamente, e por outro lado é preciso inventar diante disso, diante desse arquivo do mal, um comum, né, a possibilidade de uma vida comum que ultrapasse isso, esse arquivo, né, do comum também vai estar no horizonte aí de todas essas formulações, né, e é por isso que na declaração desse trecho que eu estava destacando agora mesmo, é importante notar no texto, né, essa ideia de que o advento de um mundo, né, com determinadas características se torna uma aspiração do ser humano comum, ou do homem comum, como ele aparece em inglês, né, o termo man, geralmente. Nesse contexto, então, né, dentro dessa tripla cena, o que me pareceu bastante instigante era como essa tripla cena se configura cada vez, né, como uma cena estrutural em que se contrapõem e também se relacionam de formas muito diversas esse arquivo do mal, esse arquivo do comum. É fundamental o arquivo do mal, isso que eu estou chamando de arquivo do mal, porque é ele que vai tornar possível efetivamente, né, reconhecer as violações de direitos humanos, reconhecer quais são os direitos justamente porque eles foram violados. E, diante desse reconhecimento, é que vai ser possível formular a ideia do que é esse comum a ser resguardado, né, esse comum que está sendo inscrito aí sob o nome da humanidade. É esse, né, o tema central que vai se desdobrar no decorrer de todo o livro e permanece, a meu ver, aí, esse enigma da consciência da humanidade. De um modo geral, isso me parece ser central durante toda essa discussão, justamente tentar entender como é que esse pressuposto, né, que está muitas vezes numa esfera não discutida da formulação do que é esse projeto dos direitos humanos, que é o pressuposto de que existe uma consciência da humanidade que pode declarar os direitos humanos, como é que esse pressuposto vai ser necessariamente colocado em jogo nas imagens, nas formulações jurídicas, nas narrativas, né, em diversas modalidades de discursos que circundam esse projeto dos direitos humanos. Bom, não quero me estender muito falando do livro, se deixar eu vou ficar a noite inteira, né, falando sobre ele, mas a ideia é poder conversar um pouco também, se for possível, mas vou chamar a atenção para os elementos que compõem o teaser, né, porque eu acho que me parece ser um exercício interessante para poder identificar alguns dos elementos que estão dados lá no livro, né. Eu já falei da gravação do som da Eleanor Roosevelt lendo a declaração de 48, e ela aparece também entrelaçada ali no teaser com o som de leituras em diferentes línguas da própria declaração que estão disponíveis num site de domínio público, né, que publica arquivos de áudio com leitura de obras literárias e de outros tipos em domínio público, que é o LibriVox. Além disso, entram no teaser várias das obras que são comentadas diretamente, as principais obras que são comentadas diretamente no livro. A primeira imagem é uma imagem retirada diretamente do primeiro episódio das histórias do cinema do Godard, né, intitulado Todas as Histórias. E é uma reprodução, né, um recorte que reproduz em vídeo um autorretrato muito famoso do Rembrandt, né, um autorretrato com boina e olhos arregalados. Aí já começa a se insinuar um mecanismo importantíssimo tanto para o argumento do livro como para o teaser, né. A questão é o que está diante desses olhos, né. É também do episódio 1A, né, das histórias do cinema, que veio a música que atravessa o teaser, né. Tem uma música que corresponde à Amazurka, que o Nino Rota compôs como parte da trilha sonora musical de um filme do Visconti, que é o Il Gatopardo, né, e vários outros sons, né, manipulados e introduzidos ali por Godard, principalmente o som mais percussivo, que simula uma espécie de máquina de escrever. E me interessa trazer isso justamente porque se trata, né, de recordar esse processo também da escrita do próprio documento, da própria ideia da declaração, né, ou da escrita dos direitos humanos como tais. Além disso, o teaser vai entrelaçar várias outras imagens, né, e então tem três planos de um filme importantíssimo, do Samuel Fuller, que reaparece, né, que se intercala, ou melhor dizendo, com algumas das imagens ali do teaser. Essa é uma parte extraída de uma sequência em que os soldados que protagonizam esse filme, Agonia e Glória, The Big Red One, libertam o campo na Tchecoslováquia. Isso foi baseado na experiência do próprio Fuller, né, que é um diretor que lutou na Segunda Guerra Mundial, participou da Segunda Guerra como um soldado, né, ele não era, de fato, um membro das unidades cinematográficas, por exemplo, né, os exércitos tinham unidades cinematográficas, foram elas que capturaram várias das imagens que constituem esse arquivo mal que inaugura aí, né, o processo de reescrita ou reelaboração contemporânea dessa noção, né, de direitos humanos, depois da Segunda Guerra. O Fuller não participa dessas unidades, diferentemente de outros cineastas, como, por exemplo, o George Stevens, mas ele participa da guerra e ele vai, muitas vezes, revisitar essa experiência. E, curiosamente, também isso está no livro, né, o Fuller, de certa maneira, fez o seu primeiro filme na guerra de uma maneira completamente amadora. É um filme que não aparece no teaser, eu peguei por não colocá-lo ali. É um filme que nunca foi lançado, de fato, né, mas que é possível ver por intermédio de um documentário, de um cara chamado Emil Weiss, né, W-E-I-S-S, sobrenome. E o documentário, chamado Falkenau, Falkenau, Visão do Impossível, nós vimos o Fuller e acompanhamos ele revisitando a experiência da relação com a guerra, com os campos nazistas, com a descoberta e a abertura de um campo, que é o campo de Falkenau na Tchekováquia, então ocupada, né, e nós vimos o Fuller mostrando essas imagens, talvez pela primeira vez em termos públicos, né, do primeiro filme que ele fez na vida. É um filme que ele fez com uma câmera, que ele pediu que a mãe dele mandasse para ele durante a guerra, e que ele recebe no meio do conflito, mas que só vai chegar a utilizar no final, depois da abertura do campo de Falkenau, quando ele pega essa câmera e decide filmar, né, de maneira completamente amadora, ainda não como um cineasta, né, digamos assim, ou talvez já como um cineasta que ele viria a ser, mas ainda não reconhecido como tá. E ele filma o que o capitão do grupo dele decidiu fazer. O capitão decide, naquele momento, levar os civis alemães que vivem próximos desse campo de Falkenau para verem o que aconteceu ali, né, para testemunharem, e para mais o que isso, para contribuírem, para participarem do processo de organização desse campo, que naquele momento está todo destruído, e que inclui pilhas e pilhas de pessoas mortas, não só pelo conflito, mas por serem prisioneiros, né, que faleceram ali. Então, o Fuller vai filmar uma espécie de longo testemunho em vários planos diferentes, que ele nunca chegou a montar, de fato, são uma longa sequência de planos, simplesmente, vários testemunhos, né, ou que constituem um longo testemunho desse processo de dar alguma dignidade na morte àqueles corpos ali encontrados, né. Então, evidentemente, é uma decisão tanto singular, né, do capitão de obrigar os civis alemães a fazerem isso, no momento em que a guerra já tinha chegado ao fim, a guerra com a Alemanha, né, já há definição do termo da guerra com a Alemanha, essas imagens são filmadas em maio de 1945, e o Fuller faz ali o seu primeiro filme. De certa maneira, essa experiência que passa por um filme está em jogo nesse outro filme dele de ficção, The Big Red One, Agonia e Glória, que ele lança em 1980, que é relançado depois da morte dele, que morreu em 97, e o filme é relançado em 2004, que foi o Rod Canes numa versão que corresponde a como ele foi imaginado por Fuller. E são esses planos aí que aparecem, planos dos momentos, imagens, do momento em que esses soldados, depois de uma cena longa de batalha, né, aparecem, e aqui o filme tira toda a música, aqui o filme estabelece uma espécie de silêncio, e esses soldados todos aparecem abrindo portas, né, e eles abrem portas, e a gente vê esses planos seguidamente, de maneira paralela, descontínua, um seguido do outro, sem mostrar o que está no contracampo, né, então a gente vê apenas o campo e não o contracampo, e essa é uma das questões do teaser, né, assim, o que está no contracampo? Novamente, assim como era a questão para o auto-retrato do Rembrandt, né, dos olhos regalados, o que está no contracampo? O que ele está vendo? E aqui, o que eles estão vendo? É um pouco essa mesma questão que está em jogo, mas numa outra chave, né, deslocada num outro filme do Samuel Fuller, o Proibido, Overbottom, de 1959. É um filme em que ele também revisita, parcialmente, a questão da Segunda Guerra Mundial e, principalmente, o tema do nazismo, o tema dos atos bárbaros, como chamou a Declaração de 1948, né, perpetrados pelos nazistas, o genocídio, o holocausto, o Achoa, e, ao revisitar isso, Inverbotten, no Fuller, cria uma narrativa que se situa justamente nesse momento, nesse mesmo momento histórico, né, que se situa a narrativa do Agonia e Glória, no final da guerra. Overbottom tem uma outra proposta, né, e nessa proposta ele aborda a vida na Alemanha logo depois do fim da guerra, com a ocupação ainda estadunidense e as tentativas de reorganização, né, pós-guerra. E, ao abordar isso, ele vai abordar a persistência do nazismo, principalmente para jovens, com o personagem que a gente vê aí nessa imagem em preto e branco, o personagem de Franz, o irmão de Elga, que é uma outra personagem desse filme, e Elga se envolve com um soldado estadunidense, né, nesse momento ali na Alemanha. E, enfim, tem uma história romântica, e o Franz, então, num determinado momento, acaba se envolvendo com um nazista, né, que a gente talvez apressadamente chamaria de não nazista, né, mas naquele momento, enfim, era uma continuidade direta, né, com a experiência da guerra. Franz continua em contato, então, com o nazista que pretende sustentar o esforço de guerra, retomar o projeto nazista. É o personagem de Bruno que faz esse papel. E Elga, percebendo essa situação, num determinado momento, decide levar a Franz para assistir a projeção de imagens dos campos nazistas que ocorrem, para acompanhar, né, também, todo o julgamento de Nuremberg. Aí a gente vê no filme, no Verboten, uma versão ficcionalizada do julgamento de Nuremberg, que foi um evento crucial do pós-guerra, que ocorre entre 45 e 46, durando longos meses aí, e que incluiu, pela primeira vez, de maneira, né, da maneira como ele incluiu, como projeções dentro de um tribunal, e com valor de prova, imagens cinematográficas, né, então, durante o julgamento de Nuremberg, foram exibidas algumas das imagens, né, remontadas no contexto do, da abertura dos campos, né, foram capturadas aqui no momento e são remontadas, então. Enfim, tem uma longa história em torno desses filmes, mas o ponto é que Fuller em Verboten reconstitui essa experiência de maneira ficcional, mostrando Franz descobrindo o que ele tem diante dos olhos aí, né, as imagens, que são verdadeiras evidências de algo que permanece inimaginável, literalmente, no caso do Beezer, né, fora da imagem, mas que, de certa maneira, por mais evidências visuais que se juntem, né, é da ordem de um horror que permanece, muitas vezes, vinculado a essa noção de inimaginável, né, os próprios sobreviventes vão dizer isso, né, tem o famoso relato de um dos sobreviventes de campo de concentração que era um prisioneiro político chamado Roberto Antelme, um relato publicado num livro com o título A Espécie Humana, em que Antelme justamente vai discutir a sensação que ele teve logo depois de ser resgatado, né, de ser libertado de um campo, do campo em que ele estava, a sensação que ele teve de querer falar sobre o que ele tinha visto e vivido e experimentado naquela condição, né, do que ele tinha testemunhado, portanto, querer prestar o testemunho e, ao mesmo tempo, não conseguir fazer isso. Porque o tempo todo a sensação é de que as palavras faltam, o tempo todo ele diz, a sensação é de que aquilo é, permanece, por mais que ele fale, inimaginável. O teaser vai desdobrar tudo isso, né, também falando de, ou se apropriando de uma outra imagem, né, de um outro filme. Talvez o primeiro filme a ter se apropriado numa ficção de imagens dos campos, o estranho, Stranger, de 1946, do Arson Welles. E no teaser aparece brevemente um exceto da sequência em que a Mary Longstreet, essa personagem fundamental desse filme, né, enfim, por vários motivos, assiste a projeção de imagens dos campos, como evidências que são apresentadas a ela pelo inspetor Wilson, né, com o acordo do pai dela. E o espetor Wilson é um investigador nesse filme que está atrás de um nazista que fugiu para os Estados Unidos. E ele verifica que é muito possível, é muito provável nesse momento ainda, né, ele está investigando, mas, enfim, há uma suspeita bastante concreta de que o marido da Mary, que se casou há pouco tempo com ela, interpretado pelo próprio Arson Welles, diga-se de passagem, é o nazista que está perseguindo, né, então ele decide mostrar para a Mary do que terá sido capaz, do que teria sido capaz, do que foi capaz, né, o nazista, que ela não sabe quem é um nazista, né, e aí tem um diálogo fabuloso nessa sequência, né, em que ela diz, vindo as imagens do horror dos campos, que o Arson Welles amontou de uma maneira um tanto desordenada ali no contracampo do que a gente está vendo nessa imagem dela, né, e vendo essas imagens, a Mary diz, mas eu nunca vi um nazista, e o personagem do Espetro Wilson, interpretado pelo Eduardo G. Robinson, o famoso ator roldiano, responde para ela, os nazistas são como nós, né, eles não são diferentes de nós, acho que esse é talvez um dos grandes recados do filme, e bastante atual, né, infelizmente. juntamente com esses filmes que fazem parte de um arcabouço ficcional aí, um conjunto ficcional, eu vou falar também de alguns outros filmes que tem ao documentário, vamos dizer assim, embora essa divisão não me interesse tanto, ela está em jogo, de certa forma, nos próprios filmes, né, e se a questão do livro é então saber o que que acontece com esse arquivo visual e o audiovisual dos campos. Em diferentes filmes no decorrer da história do cinema, o que os exemplos do Samuel Fuller e do Orson Welles apontam é para uma primeira modalidade que eu escuto ali, que é a modalidade de um rearquivamento ficcional dessas imagens dos campos. Esse é todo o tema ali de discussão. A ideia é que esse rearquivamento altera, descontextualiza radicalmente as imagens para colocá-las e subordiná-las à ficção, à ficção, à narrativa ficcional, à teleologia da narrativa, a essa orientação de uma narrativa para um determinado fim, para como ela deve se resolver ali, o seu conflito deve se resolver. Então, tanto nos filmes do Fuller como no filme do Orson Welles, o que está em jogo é, quando essas imagens aparecem, é utilizá-las para determinados propósitos narrativos que são divergentes entre si, e variáveis de acordo com o filme. Esse rearquivamento ficcional é uma das modalidades. No campo dos filmes que tem para um documentário, a gente vai encontrar outras modalidades. Uma das é a que está em jogo no Noite e Nebina, no Ibrouillard, famoso filme, fundador do filme, do Alain Resné, de 1955. E aí o teaser se apropria de uma imagem importantíssima, de uma sequência que o filme, depois de reconstituir em linhas gerais o que seria a história do projeto nazista, mostra, começa a mostrar o que foi a vida nos campos, no complexo concentracional e de extermínio que consistiu no conjunto dos campos. e aí o filme não vai diferenciar muito claramente como vão fazer os historiadores, sobretudo, mais adiante, os campos de concentração e os campos de extermínio, embora ali já dê para ver um pouco das diferenças possíveis. Nada disso estava evidente nos filmes ficcionais. Mas voltando então ao Resné, no Noite e Nebina, ele vai, num determinado momento, se aproximar do campo, do que é a forma concentracionária ali. Ele vai tentar descrever se apropriando de imagens de diferentes campos o que foi essa experiência, principalmente do ponto de vista daqueles que a viveram. Ele faz isso com base em grande parte no texto do filme que foi escrito pelo Jean Carrol, o sobrevivente também. É importantíssima essa participação do Jean Carrol no filme do Resné. E aí, nesse momento, a narração e o filme nos conduzem a o que foi, a essa questão, o que foi a experiência de viver no campo. E aí nós vemos essa imagem e a narração diz primeiro olhar sobre o campo. E nesse momento, a narração nos faz ou nos convoca a tentar imaginar o que foi esse outro olhar. assim como a gente nos outros foi levado ao original, foi olhar sobre o campo ou sobre as imagens dos campos, melhor dizendo, dentro dessas narrativas ficcionais ou inicialmente as próprias imagens nos convocam para a gente compreender o que elas oferecem. Elas existem que a gente pense o que foram esses campos para os cinegrafistas que começaram a registrar isso e para os soldados que chegaram ali. É também para onde apontou o primeiro filme que comentei do Fuller, The Big Red One. Aqui a gente tem uma outra questão. O campo aqui mostra uma fotografia de identificação feita pelos nazistas de uma das pessoas que foi colocada no campo de concentração por eles dentro do projeto concentracionário e do projeto de extermínio que consiste na solução final, como foi chamada por eles, que é o próprio genocídio. E nesse momento, enfim, momento da inscrição de uma imagem de identificação, talvez seja interessante lembrar aqui da importância desse gesto de identificação para várias formas governamentais, da importância disso no contexto também de outros regimes que violaram sistematicamente os direitos humanos, como é o caso da ditadura brasileira de 1964. É um regime que tem as suas próprias fotos de identificação muito justamente abordadas por um filme incrível da Aníbal Leandro chamado Retraço de Identificação. E aqui no filme do Resnay, vendo essa imagem, a gente é convocado a imaginar o que foi esse primeiro olhar. Certamente não é o olhar dessa imagem em si. Esse é um olhar devolvido, já secundário. mas o filme nos convoca a imaginar o que foi o olhar da chegada no campo. Talvez com algumas informações fragmentárias sobre o que estava acontecendo ali, talvez sem informação alguma, e isso variando também, de acordo com os indivíduos, mas a cada vez esse olhar sobre o campo é um olhar novo, e é um pouco a isso que esse filme está se referindo. Ao pegar essa imagem, tirá-la do contexto que ela teve e colocá-la nesse outro contexto que nos faz imaginativamente pensar o que foi a chegada a um campo por uma pessoa que foi ali aprisionada, o que o filme do Alan Resnay está fazendo é muito diferente daquele rearquivamento ficcional, porque aqui está em jogo de fato assumir o sentido de deslocamento da imagem, assumir o sentido talvez um tanto fabulatório da relação com essa imagem de arquivo, e assumindo isso fazer o que eu tenho que descrever em relação a esse e alguns outros filmes como um gesto de anarquivamento, um gesto de aprofundamento de uma certa desordem ali dentro do arquivo, uma desordem que está de certa forma dada na origem, não existe arquivo sem a necessidade de organizar o arquivo e reorganizar incessantemente, não existe arquivo sem o que eu chamo no livro de abertura anarquílica, essa é a condição em que essas imagens se tornam visíveis, justamente porque elas sobrevivem ao seu contexto, então necessariamente elas apontam para outra coisa o tempo todo, e não existindo um arquivo fora dessa abertura anarquílica, o que está em jogo numa imagem como essa do Alan Resner não só reconhecer essa abertura anarquílica, como talvez os funcionários também tivessem feito, ou fizeram de fato, ao meu ver, mas radicalizar o gesto anarquílico, fazer o que eu denomino uma remontagem anarquílica dessas imagens, isso está em todo esse filme do Resner, então eu proponho uma releitura desse filme e de alguns outros também como filmes que representam essa segunda ou mais uma modalidade em relação com o arquivo dos campos. Ao rearquivamento ficcional eu acrescento essa segunda modalidade que é a da remontagem anarquílica. Eu já vou voltar a falar dela, que talvez seja uma das principais ideias do livro, porque está relacionada à ideia de abertura anarquílica como uma condição da relação com o arquivo, mas seria impossível concluir essa apresentação que já está se estendendo bem mais do que eu gostaria na verdade, sem falar de um outro filme que aparece no teaser, de um outro filme central da pesquisa que é o Choa, do Claude Lanzon, esse verdadeiro monumento, como ele mesmo denomina o seu filme, de 1985, no qual em mais de nove horas, nove horas e meia aproximadamente de duração, nós acompanhamos um verdadeiro trabalho de recuperação do testemunho, do testemunho de sobreviventes como o Sibon Srebnik, esse que a gente vê na imagem, que é, ao contrário do que está dito aí, não o único, mas um dos únicos, um dos dois únicos sobreviventes do campo de esterrino de Helmel, quando ele revisita o lugar de onde ele saiu em 1945, pouco antes de completar 15 anos de idade, ele vai para o campo de extermínio de Helmel com 13 anos e ele, como esse garoto de 13 anos, o filme do Lanzon reconstruiu um pouco da trajetória dele no início, bem no início do Shoah, ele canta, ele sabe cantar, ele canta bem, e os nazistas o fazem cantar e ele vai cantando músicas alemãs, sobretudo, e isso vai permitindo que ele sobreviva, mas em 1945, no momento em que o exército soviético está se aproximando, os nazistas decidem executar todos os prisioneiros e o fazem, e apenas dois sobrevivem, um deles é o Simon, que apesar de ter levado um tiro na cabeça, acaba sobrevivendo, e enfim, essa história incrível, impressionante de sobrevivência, está no Shoah, e é um dos inúmeros depoimentos que o Paulo Lansman reúne, esse monumento cinematográfico incrível, e aqui, colocar esse filme numa discussão sobre a relação com o arquivo, é necessariamente falar de um gesto fundamental para o Lansman, que é um gesto inaugural do filme dele, que é o gesto de recusar as imagens do arquivo. Lansman é eloquente quando ele se manifesta sobre isso nas entrevistas e em vários outros contextos, em textos, por exemplo, sobre a recusa dele em relação a esses documentos específicos do horror nazista. As imagens para ele são fundamentalmente obscenas, ele chega a dizer que se ele encontrar imagens de uma câmara de gás, que é o grande debate dos negacionistas, vão dizer que não existem imagens de câmara de gás, Clône Jansman chega a dizer que se ele encontrar essas imagens, ele as destruiria pela obscenidade dessas imagens. E é com base nesse gesto de recusa radical, ao menos nas suas declarações, que ele vai fazer esse filme, com base no testemunho oral e na filmagem dessas várias experiências de sobreviventes relembrando as suas condições nos campos nazistas e de como eles saíram, enfim, do que eles viveram ali. Além dos sobreviventes, o filme conta também com depoimentos de testemunhas contemporâneas aos eventos, principalmente os poloneses em torno da região de Auschwitz, por exemplo, e também o filme de Lanzmann mostra perpetradores nazistas que trabalharam em campos de extermínio e de concentração e que depois da guerra continuam levando as suas vidas e que o Lanzmann consegue entrevistá-los de diferentes formas. Enfim, nesse filme o que está em jogo é a recusa do arquivo se a gente for acreditar no discurso do Lanzmann, mas se a gente vê o filme a gente percebe que essa recusa das imagens de certa maneira está baseada no conhecimento das próprias imagens, numa relação com as imagens e ela está baseada num gesto de reivindicação da capacidade de imaginar o que faltou às imagens de arquivo, imaginar pelo testemunho, pelo relatoral e esse gesto de reivindicação da imaginação acaba sendo então um gesto de denegação, então é um conceito psicanalítico aparece na discussão o conceito de denegação para descrever essa terceira modalidade de relação com o arquivo, a modalidade da denegação imaginativa. Aqui se trata então de reivindicar a imaginação a partir da denegação das imagens de arquivo. Finalmente, um outro filme que aparece nessas sobreposições, aí os planos que eu capturei são planos do teaser mas não do filme, os planos do filme são todos embaralhados e sobrepostos nessas duas imagens que eu capturei, é o filme Fascismo Ordinário de 1965 de um cineasta soviético chamado Mikhail Romm e de uma sequência específica também baseada em fotografias de identificação, uma sequência em que o Romm na montagem decide fazer o mesmo movimento de aproximação do campo de visão em relação aos olhos de cada uma dessas pessoas aí retratadas. É o mesmo movimento do Samuel Fuller em relação aos soldados curiosamente no The Big Red que eu mostrei no início. Os planos ali se aproximam também dos olhos. Aqui os planos se aproximam também dos olhos só que os prisioneiros retratados nessas fotografias. Enquanto isso o filme o comentário em off do filme é um filme muito ensaístico e muito crítico na sua abordagem comenta algumas dessas imagens. Nesse filme também está em jogo assim como no Noite em Neblina o gesto de anarquivamento o deslocamento dessas imagens a ressignificação delas. É isso também que estava em jogo no Godard. O Godard não mostrei diretamente aqui a imagem as imagens que ele reutiliza desse arquivo dos campos e optei por fazer isso porque ele utiliza diretamente algumas das imagens mais fortes mais pesadas desse arquivo mas ele também faz isso ele também coloca no seu filme esse gesto de anarquivamento. Bom esse foi o teaser e com esse teaser dá para ter um panorama uma ideia geral do que é do que é o livro. Eu encerro por aqui essa apresentação foi um pouco mais longa do que eu planejei mas sem dúvida quero conversar mais não sei se vocês gostariam de se juntar a mim aqui dentro dessa sala temos aqui já os meus colegas de Ufiba Tarcísio e Leonardo Costa agradeço por entrarem também na sala e vi acompanhei aqui um pouco também o chat do YouTube agradeço a todo mundo que está acompanhando o lançamento daqui a pouco a gente vai passar para o sorteio mas eu queria agora começar a parte da conversa e aí eu acho que enfim eu vi que teve dois duas comentários dois comentários ali são perguntas vou acho que começar por eles e aí se vocês quiserem entrar na conversa ou Tarcísio e Léo quiserem também falar em seguida a gente passa bom o primeiro comentário foi da Gabriela Sá obrigado Gabriela perguntando se eu uso referências da psicanálise no livro acabei de mencionar o conceito de denegação que é um conceito clássico do Freud mas retrabalhado e enfim certamente a psicanálise está ali como uma referência crucial embora não seja parte central da discussão que eu faço e mesmo o uso do conceito de denegação é um tanto livre eu acho que é importante dizer isso ele está ali referenciado mas ao mesmo tempo eu não estou muito preocupado em me filiar à psicanálise a segunda pergunta enfim se eu não tiver respondido plenamente pode interpelar de novo que eu falo mais mas acho que dá para adiante a segunda pergunta é do Pado Fernandes Pado que agradeço muito que é um dos interlocutores do livro tem um livro intitulado para que servem os direitos humanos que é uma das referências importantíssimas para entender como eu entendo o projeto dos direitos humanos o que o Pado denomina o sentido de insurgência que está presente nesse projeto isso me parece crucial e Pado então faz a seguinte pergunta no sentido da recusa das imagens pode-se dizer que Lansman é um anti-Spielberg que realizou uma trama simplificada do embate entre o bem e o mal conforme você diz no livro página 132 essa é uma baita pergunta super importante sem dúvida Lansman pelo menos para si ele diria que ele é o anti-Spielberg ele se posicionou várias vezes inclusive criticamente em relação a Alice de Schindler que é talvez o grande filme do Spielberg sobre a experiência concentracionária e o nazismo e que é um filme que não dá para discordar do Lansman inclusive é um filme que falsifica a história Lansman é um dos grandes questionadores dessa falsificação da história que ocorre no Alice de Schindler é um longo debate mas que se concentra entre outras coisas numa sequência em que o Spielberg encena a entrada dos prisioneiros que são sobreviventes na narrativa do Alice de Schindler numa câmara de gás e o Spielberg encena essa sequência fazendo referência direta a uma experiência recorrente na chegada aos campos que era a seguinte a experiência de pessoas que chegavam ali eram informadas que elas deviam retirar suas roupas ficar todas nuas para se desinfectar passar por uma desinfecção e essa desinfecção era a câmara de gás não era evidentemente uma desinfecção era o estermismo no filme do Spielberg nesse momento o que acontece é um banho uma suposta desinfecção efetiva é um momento bastante perverso do filme com seu espectador eu diria e perverso porque ele faz referência direta a essa possibilidade da morte do extermínio na câmara de gás apenas para oferecer logo em seguida esse agrado ao espectador esse afago essa essa enfim essa ilusão esse auto-engano esse engano que é um alívio naquele momento opera como um alívio na narrativa e isso claro se dá sobretudo com base numa estrutura eminentemente poderia simplificar um pouco mas descrevê-la como melodramática do Alissa de Schindler baseada nesse conflito simplificado entre o bem e o mal que é justamente tudo aquilo que sem deixar de reconhecer o mal radical que ocorreu nos campos nazistas perpetrado pelos nazistas pelos genocidas o Lanzmann vai recusar ele não vai oferecer uma visão simplificada sobretudo em relação ao que está em jogo no momento histórico em relação aos poloneses as pessoas que testemunham como contemporâneas o que está acontecendo ali nos campos enfim acho que é um pouco mais complexo do que isso mas eu diria sim que concordando com o próprio Lanzmann ele é o anti-Spilbert a começar pelo fato de que ele produz com um show a um filme como eu disse mais de nove horas de duração ele produz um filme que não afaga seu espectador de forma alguma a começar pela duração não é fácil assistir e não só pela duração evidentemente pelo tema pelos testemunhos ali contidos pela força de estudo então é muito significativo que isso ocorra ali e enfim acho que isso evidencia o fato de que o Lanzmann é sem dúvida um anti-Spilbert nesse sentido espero ter respondido poderia continuar falando como sempre não sei se Tarcísio ou Léo querem fazer alguma intervenção eles estão aqui junto comigo na sala se quiserem peço diga aí Tarcísio pronto vou fazer uma pergunta aqui então se você usa algum conceito da semiótica algum autor e como é que você trabalha essa noção de arquivo qual é a referência que você utiliza legal a pergunta olha acho que referências diretas à semiótica não estão ali no livro mas sem dúvida o contato com a semiótica é importante para o que está sendo ali trabalhado para pensar o conceito de arquivo acho que a grande referência é para mim pelo menos ali são dois pensadores muito importantes para além desse livro inclusive na minha trajetória que são o Jacques Derrida e o Achille Mbembe Jacques Derrida autor de um livro chamado Mal de Arquivo e também alguém que pensa sobre arquivo em outros contextos acho que daria para citar um outro texto dele que é uma conversa transcrita está num livro chamado Pensar Pensar em Não Ver ou pensar alguma coisa assim o título me fugiu mas a conversa se chama Rastro e Arquivo Imagem e Arte e nessas obras o Derrida propõe um pensamento bem significativo para mim para entender o conceito de arquivo e é o grande responsável pela minha forma de entender essa noção de anarquívico porque é ele quem chama atenção para o fato de que um arquivo é necessariamente um gesto anarquívico ou implica um gesto anarquívico que sentido ele diz isso muito simplesmente talvez ele diz explicitamente nessa conversa por exemplo algo na linha de que um arquivista não é alguém que preserva alguma coisa e sim alguém que destrói que arquivar é destruir é claro que ele está em grande medida fazendo uma frase um tanto de efeito talvez a gente poderia considerar porque certamente arquivistas conservam e preservam muita coisa mas o que ele está querendo chamar atenção é para o fato de que ao escolher preservar e conservar determinadas coisas necessariamente se está escolhendo destruir outras e essa noção é muito importante para mim tem a ver inclusive com as pesquisas atuais que eu venho fazendo enquanto isso o Aquino Mbembe é o autor de um pequeno texto de um artigo um capítulo um livro sobre arquivo em que ele introduz alguns conceitos que também são muito importantes para mim e aí para entender arquivo propriamente ele vai falar de duas dimensões básicas de todo arquivo a dimensão da sua materialidade estrutural e a dimensão do seu imaginário instituinte são dois termos importantes para entender que o próprio projeto dos direitos humanos é indissociável de uma aspiração a um arquivo a um arquivo que em última instância é um arquivo universal da humanidade com tudo que isso tem de paradoxal porque nenhum arquivo certamente consegue ser universal e dar conta da humanidade inteira mas esse arquivo é constitutivo do projeto dos direitos humanos e está inclusive explicitado no contexto das Nações Unidas dentro da Unesco principalmente a partir da década de 90 em 93 especificamente começa um projeto importantíssimo da Unesco chamado Memória do Mundo então é super interessante pensar essas questões e a minha pesquisa está indo nessa direção inclusive agora do programa Memória do Mundo por exemplo pensar o que há de materialidade estrutural nesse arquivo ou onde se distribui a materialidade do arquivo da memória do mundo que não está na ONU que é um arquivo múltiplo portanto disseminado descentrado e por outro lado qual é o imaginário instituinte dessa universalidade do humano que está em jogo aí ou desse mundo unificado no livro eu vou inclusive trabalhar um pouco isso com alguns conceitos que eu introduzo por um lado a ideia de como se constrói o humano vai apontar para a noção de devir sensível da consciência da humanidade por outro lado a ideia de que o mundo também não é um referente dado assim como a humanidade não está pronto mas ele é inventado no processo histórico eu vou designar por meio do conceito de cosmopoética ambos são conceitos importantes no livro e particularmente o conceito de cosmopoética vai se desdobrar na minha pesquisa posterior acho que eu não sei se eu respondi mas bom eu acho que eu vou passar para para novas novas questões que apareceram aqui no chat eu vi aqui Luisa Alvinho eu espero não ter pulado a questão de ninguém eu acho que não obrigado Luisa pela pela presença e pela pergunta enfim Luisa queridíssima enfim colega pesquisadora incrível né que certamente me faz lembrar do fato de que eu gostaria de ter prestado mais atenção na música dos filmes que eu analisei porque é uma pesquisadora desse campo né e Luisa faz a seguinte pergunta curiosamente tanto Lansman quanto Didi Uberman faz o comentário né tanto Lansman quanto Didi Uberman gostaram do Filho de Saúl filme ficcional que refaz o momento das fotografias tiradas nos campos e que foram motivo da discussão entre os dois justamente né esses comentários super pertinentes super interessantes né Luisa estou fazendo referência a bom primeiro né o Filho de Saúl um filme recente 2015 de um cineasta húngaro chamado Lázaro Nemes que não entrou na pesquisa por uma série de razões principalmente pelo fato de que ele chegou bem no final já do doutorado já estava terminando de escrever mas também enfim por outras razões né eu acho que além dessa principal essa mas que é um filme que eu revisitei ao trabalhar com essa temática do livro nas disciplinas né de graduação de vários semestres que eu ministrei cinema e história e é um filme bastante interessante né porque ele é um filme que predominantemente se passa com uma câmera muito próxima do personagem de Saúl que é o protagonista o prisioneiro né de um campo que está junto com outros prisioneiros tentando articular uma uma rebelião interna né que eclode ali e enfim spoilers né mas acaba sendo reprimida acho que a história não permite que isso seja um spoiler né gente basicamente a história já revelou a resposta do filme logo no início né quando se fala em rebelião a gente já sabe muito bem do que se trata sobretudo porque não é o Spielberg né que está fazendo o filme bom Lázaro Lémez então vai reencenar essa tentativa de rebelião né que ele ficcionaliza em larga medida e ele inclui nessa reencenação um momento impressionante da história das imagens sobre os campos nazistas são imagens que eu comento também né que são essas imagens tiradas nos campos a que Luísa se refere que foram tiradas por prisioneiros numa operação imensamente inusitada essas imagens aparecem no Noite Neblina sem que o Resné soubesse da história por trás delas e ele as reenquadra no filme mas Didi Uberman tem todo um livro sobre elas imagens apesar de tudo o que ele inclusive reconstitui em grande parte como é que elas foram capazes como é que foi possível que essas imagens aparecessem e essas imagens então são capturadas clandestinamente dentro de Auschwitz em agosto de 1944 ou seja antes da abertura elas são nesse sentido as únicas imagens fotográficas que foram produzidas pela resistência antinazista numa operação que envolveu a resistência polonesa fora do campo e que envolveu membros da resistência que estavam aprisionados ali enfim então é um filme absolutamente instigante acho que intenso e que de fato Didi Uberman que escreve uma carta ao realizador é sair do escuro o título da carta se não estou enganado sortir do Noir depois de ter escrito um livro só sobre as imagens escreve para o Lázaro Nemez uma carta elogiando o seu filme O Filho de Saúl dizendo que é uma espécie de conto documentário ou de documentário alegórico e Lanzmann por sua vez também elogiou muito esse filme enfim talvez justamente porque o filme não se apropria das imagens diretamente porque ele as reconstitui e as reconfigura agora ao fazer isso certamente o filme coloca outras questões e é super interessante pensar de fato que Lanzmann foi um grande crítico da abordagem do Didi Uberman no Imagens Apesar de Tudo principalmente na exposição em que esse livro é baseado acaba convergindo com o Didi Uberman no elogio ao Filho de Saúl eu vou seguindo se alguém quiser entrar e falar no vídeo eu vou agradecer muito porque é sempre bom conversar um pouco mais foi ótimo ouvir o Tarcísio não sei se Léo gostaria também de fazer alguma pergunta ou Tarcísio ou outra alguém? diga quero o YouTube realmente parabenizar muito bom livro muito bom ouvir sobre o livro na verdade o interesse agora é pegar o livro né muito obrigado Léo obrigado agradeço demais aí pela pelo elogio pela participação fico feliz de saber que foi instigante aí para pegar o livro a gente já vai falar do livro nesse sentido também depois eu vou divulgar mais amplamente também sobre como obter o livro né mas eu quero aproveitar que tem mais algumas perguntas e fazer mais alguns comentários antes de fazer o sorteio e falar do livro não sei se isso é muito torturante né mas enfim o sorteio também não existe que a pessoa esteja presente aqui na 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 transmissão né então acho que não é um problema tão grave vamos lá vou continuar aqui com as perguntas no chat e o Roberto Blatt agradeço também a presença Roberto é um contato acho que de internet não sei se a gente já chegou a conhecer pessoalmente confesso que eu não tenho certeza inclusive mas acredito que não é e faz diz o seguinte eu queria perguntar o seguinte como você avalia o inimaginável do ponto de vista do terror você diria que o cinema de horror é uma vazão psíquica para um fascínio essa é a primeira pergunta vamos lá vamos a ela tem uma outra depois né é bom baita pergunta se eu for tentar responder a ela certamente eu não vou dar conta de tudo que ela envolve eu diria que todo o cinema que lida com o que eu chamei aqui de horror dos campos nazistas com essas imagens e com a imaginação que a gente pode ter do que ocorreu ali quando faltam as imagens todo o cinema que lida com isso é um cinema que de alguma forma trabalha com o inimaginável assim em um certo sentido uma das dimensões desse conceito que está no título do livro é justamente designar o que foi a experiência desse horror dos campos ele é um horror da ordem do inimaginável só que aqui o inimaginável designa duas coisas ele designa em primeiro lugar a falta de imagens ele é um horror inimaginável porque faltam imagens que você não é capaz de dar conta dele existem imagens não é que não existam mas as imagens são muito pouco as palavras são muito pouco isso é recorrente na literatura de testemunhos é recorrente no contato com as imagens e a gente vai lidando com a precariedade do registro das imagens que sobreviveram do que é possível fazer com elas faltam as imagens portanto e isso é uma forma de produção do inimaginável mas o inimaginável é também num outro sentido não apenas a falta das imagens mas uma espécie de esfera em que a imaginação é ativada justamente porque faltam as imagens ele é uma espécie de suplemento nesse sentido a essa falta ele coloca no lugar das imagens ele insta a que nós coloquemos no lugar das imagens excessos outras coisas que não são as imagens que estão faltando ali e aí todo o cinema faz isso me parece mesmo as montagens inaugurais dessas imagens filmadas pelos aliados elas estão baseadas em gestos de tornar possível imaginar o que está em jogo ali mesmo que tudo não esteja visível e permaneça difícil de imaginar então enfim acho que para começar eu queria só falar disso que o inimaginável é tanto a falta de imagens inremediável no certo sentido mas ele é também uma espécie de produtividade paradoxal da falta onde faltam as imagens justamente onde vai se produzir ainda mais imagens e isso é o que está em jogo sobretudo nos filmes da remontagem anarquílica certamente várias experiências do cinema de gênero vamos dizer assim de diferentes gêneros narrativos vão incidir sobre essa temática e sobre a violência de um modo geral e sobre o nazismo em especial certamente o cinema de horror ou de terror o gênero do horror é um deles eu acho que ele pode ser uma vazão psíquica para um fascínio com essa violência com esse inimaginável pode mas não necessariamente ele é aí tem que analisar os filmes tem que pensar que filmes específicos a gente está considerando e nem sei se há uma regra geral aí eu diria que não dá para estabelecer de antemão isso agora uma coisa que é interessante pensando no gênero do horror é que enfim não só no gênero do horror mas nos gêneros diversos de narrativas que foram colocadas dentro diante do nazismo vamos dizer assim do horror dos campos é justamente que vão proliferar narrativas em códigos de gênero justamente porque esses códigos de gênero facilitam a abordagem desse horror e eu acho que tem uma coisa super importante que é reconhecer os vários gêneros que se mobilizam para narrar histórias nesse contexto e bom eu estava dizendo que parte desses gêneros são mais convencionalizados como os filmes de guerra ou os melodramas a maneira do Alissa de Schindler mas existe todo um outro mundo de filmes de gênero que abordam esse fenômeno parte do que aparece aí é algo de bastante significativo que eu nunca ousei chegar a compreender muito bem porque esse corpus de filmes de gênero inclui inclusive filmes de gênero pornográfico sobre esse mundo imaginário do nazismo é uma loucura imaginar isso eu nunca cheguei a assistir mas na pesquisa nos levantamentos que eu fiz me deparei com títulos que apontavam para isso mas enfim acho que aproveitei a pergunta para falar de algo mais no intuito também de tentar enfim dar conta um pouco da complexidade da questão eu acho que não me considero muito capaz de te responder para além disso na verdade mas acho que eu cheguei a comentar tem outra pergunta que foi feita pelo Roberto pensando na noção de Hannah Arendt de uma espécie de fascismo de cotidiano como ele interpreta o horror estaria perdendo sua força quer dizer como você pensa essa sociologia da imagem explícita você se refere aqui ao gênero do horror não é isso? bom se for em referência ao gênero aos filmes de horror eu não acho que perde a força acho que tem várias renovações dos filmes do gênero do horror que tem mostrado a capacidade desse gênero de abordar inúmeros tipos de violência por exemplo os filmes do Jordan Peele acho que dá para citar acho que ali está em jogo isso de uma maneira central essa abordagem da violência no gênero do horror de um fascismo talvez inclusive na medida em que o fascismo é intimamente relacionado ao racismo que está também no cotidiano é uma maneira de explicitar determinados mecanismos ali nos filmes dele claro que fabulando em cima disso enfim não sei se eu respondo exatamente a sua pergunta mas vou tentar adiante para também não estender muito e qualquer coisa a gente volta também no decorrer da conversa o João Damasio obrigado também João pela presença pergunta assim Marcelo o sumário do livro e aqui no lançamento você avança sobre vários filmes como foi o processo metodológico para essas escolhas com o objetivo de olhar esses imaginários ou esse inimaginável pergunto isso justamente por pensar na loucura que deve ter sido diante do seu repertório que diga essa passagem bem ampla eu agradeço o elogio ao meu repertório mas eu nunca estou muito satisfeito com ele eu diria mas para além disso respondendo mais diretamente a pergunta eu acho que foi um processo longo difícil de seleção mas as coisas meio que se resolveram digamos assim da melhor forma ou da forma possível no momento em que essas categorias do rearquivamento ficcional e do rearquivamento ficcional da remontagem anarquívica e da denegação imaginativa se configuraram na minha cabeça elas se configuraram inicialmente não com esses termos mais elaborados talvez conceitualmente mas com três noções arquivo anti-arquivo e anarquivo era simplesmente isso o primeiro momento o insight e esse insight permitiu que muita coisa se resolvesse melhor a meu ver na minha cabeça então foi muito interessante aí claro tinha um repertório enorme de filmes e eu acabei focando nesses filmes porque eles me pareciam os mais significativos do ponto de vista das categorias que eu tinha construído e aí quando a gente chega no Filho de Saúl por exemplo ele ficou de fora porque chegou muito tarde mas também porque as categorias que eu tinha construído não contemplavam plenamente me parece não contemplam muito bem esse filme então eu ainda tenho uma vontade de escrever sobre ele em algum momento para tentar elaborar outras ideias em diálogo um pouco com essa pesquisa e bom acho que é por aí foi esse o modo como a escolha se deu Ronaldo Corrêa queridíssimo Ronaldo meu colega na época que eu estava no mestrado lá na UFSC também foi orientando da Carmen Real que enfim me orientou no mestrado na antropologia no caso de Ronaldo ele estava no doutorado interdisciplinar e Ronaldo enfim obrigado pela presença faz o seguinte comentário barra pergunta Marcelo para pensar a ideia de reconstituição no texto da Beatriz Sarlos sobre o tempo passado seria possível entender o teaser do livro como uma narração descontínua um acionamento performático dos materiais filmicos com o propósito de transpor a obsessão pelo lembrar para a possibilidade de perguntar se é possível esquecer ou não imaginar poxa que pergunta incrível é muito interessante porque essa pergunta toma o teaser como obra eu tentei fazer isso um pouco falando do teaser no início da conversa mas é super bom é super interessante pensar essa linha eu acho que os espectadores do teaser são ou eu como espectadora que talvez possa arriscar uma resposta não como quem elaborou o teaser quando eu elaborei o teaser eu simplesmente tentei reunir alguns traços e rastros da pesquisa de uma maneira que me parecesse apontar para um elemento central que é o fato de que essa consciência da humanidade emerge como uma consciência de espectadores como eu disse no início uma consciência espectatorial diante do que está sendo visto ali naquele momento por exemplo da descoberta do que aconteceu nos campos nazistas mas também em outros contextos então as imagens de denúncia de violações acabam se tornando cruciais para o projeto dos direitos humanos talvez seja a principal modalidade e é justamente aí que tantas imagens faltam e aí eu acho que a sua pergunta Ronaldo aponta para essa questão do esquecimento da possibilidade de esquecer e de não imaginar e ao fazer isso ela aponta para uma questão crucial que é a da política da memória a memória pode se tornar uma obsessão de certa forma ela pode se tornar uma prisão inclusive um modo de se permanecer completamente refém de obsessores mesmo as imagens como obsessores me parece que o trabalho de todos esses filmes é escapar disso é tentar dar um encaminhamento que ultrapassa as imagens ao mesmo tempo que se apropria delas ou se relaciona com elas por denegação como no caso do Shoah e aí é claro a grande questão que aparece é o que se faz para além disso é nomeável como esquecimento e é possível produzir algo para além dessa memória eu acho que o projeto dos direitos humanos ajuda entender o projeto dos direitos humanos ajuda a gente a tentar encontrar um caminho aí eu sei se está ficando claro o nexo mas eu vou tentar explicar o projeto dos direitos humanos baseado nisso que eu estava citando agora mesmo na expressão do Pado Fernandes que é o sentido de insurgência desse projeto é um projeto que está o tempo todo apontando não para normas que existem para um estado de coisas que deve ser sustentado mas para o que o Pado descreve como uma legalidade nova que precisa ser sempre revista recriada de certa forma estou resumindo muito argumentos que o Pado faz com um pouco mais de cuidado no livro dele mas aí o que está em jogo é o projeto dos direitos humanos depende da criação ou da produção o tempo todo de novas formas de imaginar a vida em comum ali onde essas imagens do que eu chamei de arquivo do mal no livro vão arquivar justamente todas essas evidências do inimaginável o projeto dos direitos humanos aponta em contraposição a isso para essa possibilidade de uma vida em comum contra todo esse inimaginável mas é crucial para o projeto dos direitos humanos que essa vida em comum também ela permaneça aberta ao inimaginável digamos assim ela não deve ser plenamente imaginada sob um conjunto de normas estabelecidas no direito positivo digamos ela não deve ser essa vida em comum possível para qual aponta o projeto dos direitos humanos com seu sentido de insurgência ela não deve ser jamais algo que se fixa completamente de uma maneira terminal e final ao contrário ela deve permanecer aberta àquilo que permanece justamente inimaginável então esse é justamente um outro sentido do termo que eu acho que a pergunta de Ronaldo me ajuda a chamar atenção nesse ensaio que é o livro eu estou tentando pensar o inimaginável tanto como algo que designa o arquivo do mal como também algo que diz respeito ao arquivo do comum que deve permanecer em alguma medida inimaginável também de acordo com essa linha de argumentação que eu estou tentando resumir aqui não sei se eu respondi muito bem não dialoguei muito com a referência da Beatriz Sarm que eu acho que seria mais complexo eu não me sinto muito capaz talvez de dar conta do que implica essa referência mas se você quiser falar mais também seria bem interessante e bom enfim eu não sei se tem mais perguntas exatamente além das perguntas na hora que travou o João Damasio só retomou um pouco do que eu falei falando no chat ainda que em certas teorias o que você chama de inimaginável é justamente a potência do imaginário o que não se dá no visível no discurso mas na imaginação e no simbólico me parece que é uma possível interpretação sem dúvida do que eu estou tentando propor embora eu não faça eu não lance mão tanto desse conceito em si de imaginário ou de simbólico de uma maneira conceitual propriamente mas enfim acho que pode ser pode ser um caminho sem dúvida para mim a ideia de uma potência é interessante existe uma potência paradoxal na esfera do inimaginável e eu acho que isso está em jogo no argumento do livro enfim essas salvo um ganho foram todas as perguntas lá do chat bom vi aqui mais perguntas mais comentários no aqui vocês não querem falar talvez ou ler vocês mesmos o que vocês escreveram Ronaldo e Pado pode ser será que é possível seria legal boa noite bom primeiro quero agradecer a apresentação do livro fantástico a minha questão é mais uma provocação para a gente pensar junto essa obsessão da sociedade ocidental especialmente a que a gente está vivendo com essa construção de uma lembrança eterna inclusive esses arquivos como o arquivo que você está tentando se aproximar esse projeto também da Unesco de um arquivo de imagens do mundo e eu fico pensando porque me provoca isso a questão da amnésia como alguns regimes totalitários construíram a amnésia como um dispositivo e a resistência que esse dispositivo permite e por outro lado também a possibilidade de esquecer como uma escolha geracional inclusive esquecer de práticas esquecer de processos como uma forma de dizer vivemos de outro jeito então isso está me provocando pensar e eu quero acessar teu livro que ainda não consegui mas achei lindo parabéns Obrigado Ronaldo acho que tem várias questões aí que você está nomeando que de fato me interessam muito principalmente essa da escolha pelo esquecimento que eu não sou da escolha inclusive acho que a escolha é uma questão muitas vezes relacionada a processos muito diferentes entre si dependendo do contexto mas acho que também o esquecimento produzido circunstancialmente digamos assim pela pela dificuldade de sustentar o trabalho de memória e acho que esse tema é crucial para a gente entender o que está em jogo em outros contextos por exemplo o contexto que eu citei da ditadura no Brasil ou talvez a relação do Brasil com a escravidão acho que aí a questão do esquecimento ganha uma proeminência ainda mais evidente enfim mas não saberia dizer como pensá-la resumidamente Pado você quer falar esse comentário? quero quero já que minha questão eu até colocar minha questão é exatamente pensar memória esquecimento arquivo documento enfim uma coisa que eu trabalho há anos aí tem uma relação dialética porque a relação entre lembrar e esquecer isso até em termos biológicos os processos biológicos mnemônicos o cérebro escolhe que informações vamos lembrar e vamos esquecer e quais que iremos por exemplo esquecer daqui a pouco uma coisa que só interessa para a memória recente essa memória de trabalho o trabalho dos arquivos também envolve isso porque as políticas de arquivo envolvem isso você até menciona com o Derrida quando você fala o Derrida a questão de arquivar e esquecer as políticas de arquivo sempre envolvem escolher aquilo que vai ser preservado então envolve escolher aquilo que vai ser esquecido outra coisa é haver políticas de esquecimento isso isso o Brasil sempre teve e no governo no atual governo no atual governo Bolsonaro tem políticas de esquecimento sendo obviamente implantadas com o esvazamento da comissão de anistia e sua planejada extinção pela ministra Damares com o esvazamento da comissão especial de mortos e desaparecidos políticos com o não arquivamento mas com o engavetamento das recomendações da comissão nacional da verdade e é claro que um um governo que ataca a memória e tem políticas oficiais de esquecimento e que tem e tem isso não disfarçadamente porque elas foram anunciadas lembra-se do Bolsonaro deputado ainda com dizendo quem com aquele cartaz de quem procura osso é cachorro em relação a busca dos mortos da guerrilha da Uruguaia é claro que um governo desse tipo teria que atacar a cinemateca teria que querer extinguir a cinemateca aí temos o papel do cinema na construção da memória e o papel do cinema na questão da construção desse sentido de comunidade de uma consciência da comunidade então esse governo sabe o que está fazendo então vamos atacar as políticas de memória as políticas relativas à ditadura então temos que atacar também o cinema os cineastas e a cinemateca eu mas eu tinha escrito outra coisa porque o seu livro eu acabei de ler só hoje que eu acabei de ler até fiz umas anotaçõezinhas o o o o o seu livro eu acho que além da questão do cinema da qual eu não entendo nada eu não sou do cinema cinema eu apenas vejo mas o o que você escreve sobre direito eu já diria que é um é um livro com uma grande reflexão jurídica aliás é uma uma coisa que falta o o pessoal do direito é a questão de justamente a imaginação e porque a formação jurídica é uma formação de adestramento é uma formação em geral de adestramento a decorar normas decorar o que é dominante jurisprudência predominante e de acatamento da autoridade e de em geral uma formação em que o raciocínio e a imaginação são são apagados em nome do em nome do argumento de autoridade claro em nome da repetição do mesmo o que o Kafka dizia na carta dele ao parque que ele dizia que cursei direito significa que eu que eu fiquei moendo eu fiquei mastigando serragem já mastigada por milhares de bocas antes de mim então o seu livro ao contrário mostra como é importante o papel da imaginação para o direito e como em isso tem essa questão dos cruzamentos da visagem jurídica deixa eu ver se é bem isso que se diz tem a questão da vontade de justiça que se identifica em alguns dos filmes a questão da virada jurídica e como isso como isso informa como isso é importante para a forma por exemplo a questão do plano sequência como isso é importante para a questão do direito a forma do plano sequência nos filmes e de outro lado tem o que eu achei acertadíssimo foi você dedicar tanto tanto da sua reflexão ao preâmbulo da declaração universal por quê? porque realmente o preâmbulo a declara isso é curioso isso nunca em geral um autor de direito internacional não ligaria muito para isso primeiro por ser uma declaração e a declaração as declarações internacionais não tem o mesmo papel dos tratados internacionais são normas digamos mais fracas são exemplos de soft law enquanto um tratado internacional seria uma hard law então em geral quando os estados não querem se comprometer muito com uma questão eles fazem uma declaração quando eles querem realmente seguir ou fingir que seguem eles fazem um tratado aí o tratado tem vários nomes pode ser convenção pode ser pacto enfim tudo isso é nome de tratado internacional mas declaração não a declaração significa temos alguns desses valores vamos criar depois normas internacionais a partir disso como foi o caso da declaração de 48 depois da declaração de 48 ela foi ela virou digamos assim ela foi regulamentada assim em pacto internacional mais tarde só na década de 60 com o pacto internacional de direitos civis e políticos para internacional sobre direitos econômicos sociais e culturais e preâmbulo é uma coisa que você presta menos atenção ainda porque o preâmbulo ainda não é a norma é uma espécie de introdução que serviria para você interpretar a norma internacional mas ainda não seria a norma aí você pegando a declaração que tem um papel histórico relevantíssimo importantíssimo realmente fundacional e pegar o preâmbulo que é a parte assim menos assim valorizada pelos juristas além de ter sido um gesto de muita imaginação em termos jurídicos que eu tenho de teoria do direito que é o termo que eu posso falar é importantíssimo porque de fato a questão do inimaginável aparece lá de forma totalmente diferente das normas anteriores da segunda guerra inclusive o tratado de proscrição da guerra que eu mencionei aqui no chat o tratado de 28 foi uma tentativa o pacto Ryan Kellogg foi uma tentativa de colocar a guerra fora da lei já porque teve a primeira guerra mundial foi muito ruim não gostamos da primeira guerra mundial então vamos já que conseguimos criar a liga das nações a partir do pacto de Versalhes então vamos colocar a guerra fora da lei vamos aí você pega esse tratado curioso ele não você ele não ele não ele não tem essa força ela ele é ele vem num momento historicamente infeliz né porque ele precede a quebra da bolsa o momento de ascensão de fascismos enfim mas o que a gente pega o texto além disso a questão do imaginável ainda não está lá com essa força da declaração e eu acho que sem o quando você põe a perspectiva do inimaginável essa era a minha pergunta essa perspectiva permite essa abertura essa abertura cosmopolítica isso aconteceu no direito né com a declaração com a declaração de 48 a declaração universal da ONU né você pôs a perspectiva do inimaginável essa perspectiva veio historicamente ela foi imposta historicamente pela segunda pela segunda guerra e isso isso permitiu uma abertura cosmopolítica que a liga das nações não tinha e a ONU passou a ter e a ONU passou a ter e isso está isso está bem expresso na declaração de 48 e o aí essa essa minha perguntinha então dito assim o a parte da reflexão jurídica do seu livro assim achei fantástico achei ótimo então digo até que o seu livro tem mais direito internacional do que a obra de 99% das pessoas se escrevem de direito internacional do Brasil porque há um pensamento há uma imaginação sobre ele e não simplesmente a ratificação do mesmo a ratificação piorada do mesmo o que eu fiquei achando o livro também que é essa questão do inimaginável dito isso eu acho o título do seu livro ruim porque do inimaginável parece a qualquer coisa de quem tem um subtítulo aqui de imaginável cinema de redes humanos qualquer coisa mas só do inimaginável ficou muito inespecífico eu digo eu acho assim editorialmente editorialmente o deixou muito para o leitor imaginado sobre o que seria o livro apesar de um subtítulo eu acho que essa que isso que daria a abertura cosmopolítica para as poéticas no cinema acho que esse é o sentido do seu livro mas queria ouvir você falar sobre isso perdão que eu falei demais poxa eu agradeço muito inclusive acho que se todo mundo quiser colocar suas câmeras aí acho que não é um problema é bom para a gente se ver e tal é muito bom ver o rosto de vocês e agradeço demais os comentários né Pado assim incrível ouvir esses elogios que você fez aí ao livro agradeço muito agradeço a leitura fico realmente lisonjeado com cuidado e bom pensando né assim a partir do que você falou e nessa pergunta bom começar pelo título né acho que o título de fato talvez esteja muito inespecífico isso foi uma escolha dentro do processo editorial ali que acabou acontecendo talvez o título da tese tivesse tornado o livro melhor né manter o título que era já a dor inimaginável com o subtítulo cinema direitos humanos cosmopoéticas isso acabou saindo um pouco porque esse subtítulo era enfim ele tinha a ver com uma certa organização interna da tese com algumas questões da organização da tese que não é tudo que virou o livro né assim a tese tinha uma parte inédita mas enfim para além dessa questão menor é acho que também depois né do livro pronto e tudo já encaminhado também me pareceu muito insuficiente o título é mas ao mesmo tempo acho que isso tem a ver com com a própria o próprio conteúdo da questão aí né e que é também o conteúdo da questão que você colocou se eu a entendi bem sobre a relação né entre essa noção de inimaginável e essa abertura como você escreveu aqui né dar uma abertura cosmopolítica para a poética né eu tenho pensado muito sobre essas questões depois do livro tentando dar continuidade a algumas coisas que no livro são muito breves ou muito concisas e muito pouco desenvolvidas uma dessas coisas tem a ver com a introdução né que está disponível online acho que todo mundo que está aqui já viu que eu divulguei né dá para ler online a introdução já que é essa diferenciação entre humanidade e mundanidade né que eu trabalho ali esses dois conceitos são muito importantes ali porque eles ajudam a formular a ideia de que o que define os direitos humanos é o fato de que se trata de um projeto cosmopolítico ou seja um projeto de construção de uma comunidade uma polis né no sentido político mesmo aí polis né é de escala mundial né digamos assim e essa é a comunidade da humanidade definir o projeto dos direitos humanos dessa forma só se torna viável né ou pelo menos a meu ver né a argumentação ali da introdução aponta nessa direção se a gente percebe que está em jogo nessa diferenciação entre o mundo e a humanidade né que não se trata da mesma coisa não coincidem a humanidade e a mundanidade nesse sentido não são da mesma ordem e aí eu estou tentando né desenvolver um pouco esse debate mais conceitual até filosófico em outras direções mas basicamente o que já está na introdução aponta para o seguinte existe uma esfera da humanidade que é recortada de diversas formas historicamente para definir quem são os sujeitos de direito digamos assim né então acho que a forma fundamental da nossa experiência moderna desse recorte aí da experiência comum para definir sujeitos de direito é a cidadania nacional a definição da cidadania em termos de nação de estado-nação quando isso ocorre você tem uma esfera da humanidade ali recortada como sujeitos de direito um cidadão de um determinado território etc e essa esfera é uma esfera que constitui digamos assim um mundo próprio que não coincide com a mundanidade do mundo digamos assim ou com o mundo na sua totalidade e é isso que cria a experiência ou a possibilidade da exclusão da cidadania que é um elemento chave do que aconteceu no contexto do nazismo os judeus alemães sendo expropriados da sua cidadania como alemães criando essas zonas digamos assim de apatridia como um termo talvez mais técnico essas zonas de exclusão da esfera da cidadania evidentemente essas pessoas estão no mundo na sua totalidade mas elas não participam da esfera da mundanidade política digamos assim e eu tento argumentar um pouco que o que o projeto dos direitos humanos propõe é fazer coincidir a esfera da humanidade na sua totalidade com a esfera da mundanidade política então é fazer com que não exista a possibilidade de exclusão que simplesmente por ser humano um sujeito é titular de direitos é mais ou menos esse o raciocínio que aponta também por sua vez para um processo mais recente que eu menciono brevemente ali na introdução que é o processo de reconhecimento de direitos não humanos digamos assim esse processo me parece poder ser parcialmente interpretado como um processo que atribui a mundanidade como algo maior do que a humanidade também a titularidade de direitos e aí isso implica uma série de outros movimentos que são também movimentos sobre como a gente imagina a humanidade no mundo a relação da humanidade com a natureza com os rios ou com os animais e assim por diante então é super interessante me interessa muito reconhecer que também juridicamente já há experiências de reconhecimento jurídico de rios ou de entidades naturais vamos dizer assim mas para além disso pensar o que está implicado na formulação mais moderna digamos assim dos direitos do homem enfim aquele vocabulário anterior à segunda guerra que é essa ideia de centrar no sujeito humano a titularidade de direitos e para mim me parece na declaração de 48 já haver um deslocamento disso ou um início de deslocamento que depois vai se aprofundar na direção de reconhecer outros sujeitos não humanos como titulares de direito dentro de um processo imensamente complexo que não dá para resumir assim mas que acho que dá para começar a entender pelo menos por aí e nesse processo todo acho que a gente não perde em nenhum momento de referência o conceito de cosmopolítica no projeto moderno a cosmopolítica é uma cosmopolítica humanista no projeto contemporâneo dos direitos humanos pós-48 eu diria que está em construção uma outra versão que não é mais humanista embora se ancore ali na ideia de direitos humanos mas eu acho que não é mais de um humanismo que se trata ou pelo menos não inteiramente de um humanismo ou não apenas disso pelo menos se insinua um desdobramento que aponta para a cosmopolítica no sentido que ela tem sido entendida essa noção por algumas figuras importantes do debate contemporâneo sobre o antropoceno sobre a alteração climática e sobre a catástrofe climática iminente como a Isabelle Stengers essas figuras que tem trabalhado com a noção de cosmopolítica para designar a política do mundo da vida e não mais do humano e como a partir do momento em que a gente reconhece o antropoceno ou seja a ideia de que a humanidade causou alterações ambientais a ponto de ter se tornado ela mesma como humanidade uma força geológica e é claro que não é toda a humanidade é o capitalismo talvez em primeiro lugar que está aí em jogo mas de fato aí eu acho que se introduz uma outra noção de cosmopolítica enfim seja qual for a noção seja uma cosmopolítica da humanidade ou uma cosmopolítica da mundanidade vamos dizer assim para tentar contrapor as duas ideias e relacioná-las nos dois casos o que define esse horizonte cosmopolítico é essa tentativa de conceber ou de compreender de imaginar inclusive o mundo como uma esfera compartilhada como um mundo comum e para mim acho que o que ocorre aí é algo que não está definido de antemão ou seja o mundo não coincide com um mundo externo que bastaria verificar constatar ir lá e ver como ele é o mundo é algo que está sendo construído e acho que toda uma série de pesquisas vai também nessa direção enfim não vou nem mergulhar nisso porque também falaria muito mas acho que o ponto aí é se esse mundo não está dado de antemão e ele está sempre sendo construído isso não significa que ele não exista evidentemente ou que ele não seja construído de formas específicas ao contrário acho que o mundo não está aberto a qualquer forma de invenção justamente é esse o problema talvez a gente não pode reinventar completamente o mundo que nos é legado e no qual a gente se insere mas esse processo coloca uma possibilidade que é a possibilidade que eu tento denominar com o conceito de cosmopoética aí entra essa noção de poética é a noção de algo que pode interromper a operação cosmopolítica pelo menos parcialmente para introduzir o novo vamos dizer assim e aí é claro que essa noção de inimaginável é fundamental para entender isso porque pelo menos em parte o que pode ser criado permanece até ser criado na esfera do inimaginável ou na esfera disso que falta ainda uma imagem enfim eu não sei se eu respondi ou se eu só ampliei as voltas aqui sinuosamente mas pensando a partir do que você perguntou e desse comentário seu acho que é por aí mais uma vez obrigado mesmo pelo comentário pelos elogios aí e aí e aí Obrigado.